Fala aí galera, Hayashi aqui, eu recebo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado, o segundo do dia que obviamente é sobre Call of Duty Ghosts, isso aí sobre o modo multiplayer e nesse vídeo de hoje eu quero voltar a falar com vocês sobre a Moab, sobre um kill streak secreto, certo? Antes de começar eu tenho que dar dois recados, um aqui como eu já disse, esse é o segundo vídeo de hoje, então já teve um primeiro vídeo que foi sobre o novo Krata Class, se você não conferiu o link tá aqui na descrição, lá eu explico tudo, como é que funciona o novo Krata Class, o novo sistema de Pikten, exclusivo dos perks, enfim, tá tudo bem detalhado lá, tá? E o segundo recado é que é uma promoção da First Place, certo? Que tá rolando que é o seguinte, todo computador que você compra que tem uma placa de vídeo de GTX 660 ou acima disso, uma placa de vídeo melhor que ela, você vai tá ganhando o jogo Splinter Cell Blacklist gratuitamente, pois é, o jogo lançamento da Ubisoft sai agora na semana que vem, dia 20, certo? E todo computador que você comprar já vai vir com uma key pra você tá ativando o jogo de graça, versão de PC, certo? Então fica aí a dica, o link pra você comprar os computadores, dar uma olhada certinho também vai tá aqui na descrição, beleza? Então vamos pro assunto de hoje, que como eu falei, é pra falar novamente sobre a Moab, sobre o Killstreak secreto aí do Call of Duty Ghosts, eu já fiz um vídeo pra falar sobre isso, como vocês sabem, né? Acho que a maioria aí já viu, se você não viu dá uma procurada aí no canal, e naquele vídeo eu informei vocês que na verdade não existe uma Moab, né? O que existe é o Odin Strike ou Cam Strike, né? Como é o nome oficial, Odin Strike é meio que o apelido do Killstreak, é como a própria Infinity War estava chamando, mas o Killstreak em si, que na verdade não é bem um Killstreak, né? Chama-se Cam Strike. Enfim, não foi pra isso que eu fiz o vídeo, não foi pra explicar qual que é o nome verdadeiro desse Strike aí, não. É pra falar que realmente tá surgindo uma teoria por aí, um rumor bem forte de que existe sim a Moab, em forma de que o Killstreak é a Moab tradicional, igual ao do MW3, por exemplo, no Call of Ghosts. E que aquela Moab que aparece no trailer multiplayer do jogo, não é o Cam Strike e sim a Moab de verdade. Então vamos lá, eu vou fazer esse vídeo porque muita gente tava me cobrando, falando que eu trouxe a informação errada e tal. Deixa eu deixar uma coisa clara pra vocês, não tá confirmado em lugar nenhum por ninguém que existe a Moab de verdade. Tem muita gente já falando que tá confirmado que o Cam Strike e a Moab são coisas diferentes e que já existe. Não, ninguém confirmou isso até agora. O que a gente já tem de confirmação é que o Cam Strike não é um Killstreak, ele é um evento de mapa dinâmico, certo? Só que ele é pego em forma de Killstreak através do Care Package, que na verdade não é o Care Package comum, é o Care Package que você ganha através das maletinhas, né? Que são as Field Orders e é só no mapa Strike Zone. E ele serve pra tanto matar os players do time adversário, quanto pra destruir o mapa, certo? Isso é o que tá confirmado até então. E o que que acontece? No trailer multiplayer, na parte em que aparece a Moab, né, o mapa explodindo e tal, o símbolo que aparece da Moab lá no canto inferior é igualzinho ao símbolo da Moab do MW3, ok? E o símbolo do Cam Strike, né, do Odim Strike é um símbolo diferente, é um símbolo novo, é o símbolo da morte, né, a carinha da morte ali com a foice dela, certo? E isso levou muita gente a acreditar que a Moab que aparece no trailer multiplayer é a Moab de verdade, que o Streak Moab, a volta da Moab de verdade, igual a gente tem no MW3, e o Odim Strike, né, o Cam Strike que a gente vem vendo em várias gameplays por aí, é uma coisa separada, ok? E como se isso já não bastasse, no trailer Behind the Scenes do modo multiplayer, esse trailer só foi revelado na Xbox Live, tá no YouTube também, claro, mas eu digo, na questão da hora que o evento foi mostrado ao vivo, né, na quarta-feira, esse trailer só passou pra quem tava assistindo o evento pela Xbox Live, pela dashboard do Xbox. É um trailer de 6 minutos mais ou menos, e que basicamente resume tudo que foi mostrado no evento em questão do modo multiplayer. E nesse trailer tem uma parte em que o Odim Strike, teoricamente o Odim Strike explode, é no Upstrike Zone, certo? E quando ele explode, acontece a mesma coisa de um Odim Strike comum, fica tudo laranja e tal, e dá a impressão de que o mapa vai mudar completamente, etc. Só que tem um seguinte porém, na hora que ele explode, no killfeed lá em cima, aparece o símbolo da Moab matando o cara do time adversário, certo? Enquanto nas gameplays que a gente vê por aí do Odim Strike, o símbolo que aparece matando os players adversários é a do próprio Odim Strike, ou seja, a caveirinha lá, né, a morte, a face da morte, né, com a foice dela. E aí, esse é outro motivo pra muitas pessoas estarem falando que, no caso, a Moab e o Odim Strike são coisas diferentes e que realmente a Moab existe no jogo. Beleza, vamos então pra algumas observações. Vamos falar primeiro sobre a questão de aparecer o símbolo da Moab no trailer multiplayer. É o seguinte, cara, aquilo é um trailer multiplayer pra revelar pro mundo o modo multiplayer do COD Ghosts, certo? E o Odim Strike é uma das grandes novidades do modo multiplayer de uma... não uma das grandes novidades, né, mas é uma novidade grande que tem a ver com os mapas dinâmicos, que essa sim é uma das grandes novidades do modo multiplayer do COD Ghosts. Na minha opinião, eles não iriam querer mostrar a Moab e sim o Odim Strike em um trailer desses, vocês estão me entendendo? Tipo, o Odim Strike é algo que eles gostariam de mostrar pro mundo que tá no jogo. Por quê? Porque ele destrói o mapa, tá ligado? Isso é novo no Call of Duty, ele muda o mapa, é como se o mapa se tornasse outro depois do Odim Strike, como eu já expliquei pra vocês no primeiro vídeo que eu fiz pra falar sobre isso, entendeu? E outra coisa, eles não costumam revelar que tem um Kill Street secreto no jogo tão cedo assim, ainda mais em um trailer. Ano passado, ano retrasado no MW3, a gente só ficou sabendo da existência da Moab quando o jogo lançou, até então eles não tinham falado nada sobre isso, entendeu? Claro que esse ano a especulação já é muito maior, porque todo mundo já tava esperando que a Moab existisse, né? E eles, claro, fizeram de propósito também pra criar toda a expectativa no pessoal, mas eu acredito que o que a gente viu no trailer multiplayer é o Odim Strike sim. Tanto que, quando cai a Moab, no caso, né, quando cai o Strike no mapa, você vê que o mapa muda na hora, o mapa já tá todo destruído, tá com outra coloração, ou seja, enfocando que o Odim Strike faz aquilo, entendeu? No entanto, você vai me falar, ah, mas então por que que tá o símbolozinho da Moab ali no canto? Pois é, esse é o grande mistério. O jogo tá em desenvolvimento ainda, cara, então é normal os ícones trocarem, as coisas trocarem, entendeu? E a gente vendo coisas diferentes no HUD em geral do jogo. Ano passado, eu lembro que no Black Ops 2, muitas coisas foram mudadas da época da Gamescom pra época que o jogo foi lançado oficialmente, ou até mesmo pra época que saiu imagens anteriores à Gamescom, entendeu? Então pode ser que no trailer multiplayer o ícone do Odim Strike fosse igual ao da Moab ainda, e lá no evento, no caso, né, eles já tivessem trocado. Claro que isso é só uma suposição minha, que pode estar errada, as chances de estar errada também são altas, mas enfim, a gente não sabe, entendeu? E outra possibilidade também é que realmente seja uma Moab, seja um Q-Streak, só que aí no caso já fica então a revelação de que ela faria a mesma coisa que o Odim Strike, porque pra mim ficou claro que o que eles quiseram mostrar naquele trailer é que, seja lá o que diabos for aquilo, se for uma Moab ou se for um Odim Strike, eles quiseram mostrar que aquilo destrói o mapa, aquilo muda o mapa, porque caiu a Moab, caiu o Strike no mapa, e o mapa mudou. É isso que eles quiseram mostrar ali, seja a Moab, seja o Odim Strike, entendeu? Já sobre o caso do trailer behind the scenes, né, onde aparece lá o cara soltando o Strike, e no kill feed aparece o símbolo da Moab, matando o player adversário, é o seguinte, se você prestar atenção, a partida tinha acabado de começar, velho, no canto superior esquerdo, ali embaixo do minimapa, aparece, na hora, First Blood, cara. Tinha sido a primeira kill da partida, entendeu? Então, tipo, é impossível aquilo ser a Moab, porque não tem como você ter uma Moab com uma kill, entendeu? Então aquilo era o Odim Strike, muito provavelmente já, sabe? Eu também só não sei como, porque é o seguinte, se não tinha acontecido nenhuma kill, eu acredito que não tinha como a maleta, né, a Field Order já ter dropado, e automaticamente não tinha como já ter jogado o Care Package, pego o Odim Strike, enfim, que o Odim Strike só vem do Care Package. E outra coisa a ser observada é o seguinte, o contador, no trailer do Behind the Scenes, é diferente, o contador tá no centro do mapa, entendeu? E não tem símbolo nenhum, não tem nem o símbolo do Odim Strike, nem o símbolo da Moab, o que dá a entender que talvez possa ser um terceiro tipo de kill streak, um terceiro tipo de explosão, na verdade, sabe? Então tá tudo muito confuso, a verdade é que nada até agora confirma pra gente que existe um kill streak secreto, no caso, a Moab. O que a gente tem como confirmado mesmo, que já foi falado da própria boca da Infinite Ward, é o Odim Strike, o Cam Strike, né? Que vem através da Field Order, acontece apenas no mapa Strike Zone e serve pra destruir o mapa. Mata os jogadores do último adversário? Mata. Mas a grande função dele é pra mudar o mapa completamente, certo? Então é isso que a gente tem de confirmação até agora, não tá confirmado uma Moab ou uma Nuke, nem nada do tipo. Resumindo então, o que a gente tem até agora é o Odim Strike confirmado, o Cam Strike confirmado, O símbolo dele, aparentemente, é o símbolo da morte, né? Da cara da morte com a foice, certo? E a gente também tem aí, pairando no ar, um rumor sobre a Moab, porque a gente já viu em várias situações o símbolozinho da Moab igual ao do MW3 aparecendo, tanto no trailer multiplayer, quanto no trailer behind the scenes, onde aparece o kill feed, né? O cara matando com o símbolozinho da Moab. No entanto, no próprio trailer behind the scenes, o contador que explode, né? O mapa, no caso, é bem diferente do contador que a gente viu, tanto no trailer multiplayer, quanto nas gameplays por aí de Cam Strikes. Então, tá uma confusão grande, como eu disse, a única confirmação que a gente tem até agora é que o Cam Strike, o Odim Strike existe, e não é a Moab que todo mundo tava esperando que fosse, certo? Qualquer outro tipo de confirmação, qualquer outro tipo de novidade eu trago pra vocês correndo, o que eu queria nesse vídeo era realmente explicar essa situação toda, certo? E no mais é isso. Então, se você gostou, vou pedir pra você deixar o seu like, se você é o seu favorito. Fica ligado aí no canal, porque tá saindo dois, às vezes até três vídeos todos os dias, e eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus, e até mais.